Acabei de fazer essa maquiagem utilizando uma palitinha nova que eu comprei esses dias Confesso que eu fiquei um pouco receosa depois que eu compartilhei lá nas redes sociais Porque recebi um retorno bem negativo Muitas meninas comentando que não era um produtinho muito bacana O produtinho é a palitinha de sombras Mary Me da Louis Ancy Com 18 cores de sombra Daí que eu tava tão aflita que eu resolvi logo fazer uma maquiagem pra testar E compartilhar com vocês o passo a passo Foi o primeiro teste, uma primeira maquiagem Não usei muitas cores Na verdade o grande destaque tá apenas em uma cor Que eu diria que é um tom de sombra marsala Da gama de cores mais intensa dessa palheta E nessa maquiagem eu utilizei alguns produtos que são novidade aqui pra mim Que eu tô testando E daí que eu compartilho já com vocês a atuação de cada um Pra começar essa maquiagem Apliquei o potencializador Mask Fix da Ruby Rose Um óleozinho que age como primer pra segurar a maquiagem Então apliquei essas gotinhas Espalhei bem, deixei assentar um pouco, secar Absorvendo a pele Pra em seguida aplicar a base Hoje eu utilizei a Matte Effect da Make B Faz um tempinho que eu não utilizava E daí que inclusive ela até tá um pouquinho mais clara na minha pele Juntando com dois softbox que eu tô usando nesse vídeo Acabou ficando mais estourado, mais claro Mas a gente consegue dar um jeito já já Apliquei em seguida o corretivo da Louis Ancy Um corretivo que eu tenho usado, voltei a utilizar nos últimos dias Tava abandonado na gaveta E vamos terminar com ele Espalhei com a esponjinha da Mariana Saad Pra sentar bem Tasse lá o corretivo e dar uma iluminada Concentrei o pó translúcido da Playboy Com a esponjinha mesmo da Mariana Saad Inclusive tenho utilizado frequentemente esse pó Pra trazer logo logo a resenha pra vocês Contorno, utilizei o Hoola da Benefits Deixei bem marcadão já que como eu expliquei pra vocês A minha pele está um pouquinho mais estouradinha, mais clara Utilizei um blush mais coralzinho da palhetinha Angel Spark da Ruby Rose Inclusive a gente vai utilizar tanto blush quanto iluminador nessa maquiagem E aí esfumei E de seguida apliquei o Marsala Sombra Marsala Opaca da palhetinha Mary Me A primeira sombra que eu vou utilizar Eu iniciei marcando o côncavo bem de leve Com um pincelzinho pontudinho Um pincelzinho caneta como chamam E daí que eu fui marcando o côncavo Como vocês podem ver E esfumando ao mesmo tempo Com um pincelzinho mais fofão Pra espalhar e deixar mais suave Voltei de novo com o pincel E a gente vai utilizar dessa forma Agora eu vou com uma sombra iluminadora Uma cintilante Marcar bem abaixo da sobrancelha Porque com o tempo Quando a gente for esfumar Vai sumir esse marcadão E vai iluminar a sobrancelha ao mesmo tempo Voltei com um pincelzinho pontudo Com a mesma sombra Depositando Marcando o côncavo E esfumando Em seguida a mesma sombra Rente a raiz dos cílios inferiores Pra dar um ar de continuidade Voltei com a sombra cintilante perolada Depositei no centro da pálpebra móvel E no cantinho interno da lágrima Pra deixar o olhar mais iluminado E criar um ponto de luz Gosto muito dessa parte Agora eu vou com uma sombra marrom opaca Depositar bem de leve No canto externo dessa maquiagem Só no cantinho externo Depositando e esfumando Bem de levinho Pra poder dar uma dramatizada de leve Agora com o lápis e delineador Pra uma d'água da Ruby Rose Vou fazer um delineado fininho E depois eu vou puxar um pouco o gatinho Não consegui gravar, gente É muito ruim A pessoa seguia E acabei pulando essa parte Agora eu vou aplicar a máscara Big Shot Da Maybelline Em seguida Os cílios postiços Da GB Cosmetics O nome tá aqui Super drama Também não gravei, gente Desculpa Pulando essa parte Vamos direto pro batom Batom líquido mate Da Miss Larry Um rosinha Super lindo Que eu acho que combinou Já que essa maquiagem Ficou com o fundo mais rosê Esfumei Todo aquele pó translúcido E agora eu voltei Pro iluminador Aquela Palitinha Angel Spark Com o iluminador Com o cintilante Pelo lado Muito lindo Que dá uma iluminada Sofisticada na maquiagem E esse é o resultado final Confesso que fiquei apaixonada Não esperava que fosse ficar Tão bonito Particularmente eu gostei Agora me contem vocês No geral Eu sempre precisei Insistir um pouco mais Pra pegar as cores Não é daquelas pigmentações Que pega já de cara Realmente Porém no resultado final, gente Eu gostei A apresentação é bem bonita Tem uma variedade De sombras interessantes De sombras opacas Com sombras cintilantes Apesar de já ter conferido Algumas postagens Eu não analisei a fundo Sobre a opinião do pessoal Sobre esse produto em si E daí que resolvi comprar Comprei essa palhetinha Na loja Lux Makeup No Mercadão de Madureira Acho que foi R$28 No total Comprei em duas palhetas Tanto essa Quanto a pequenininha No geral deu R$48 A pequena foi R$18 Não tá cara Mas também não tá tão barato Dentro do resultado que entrega Fiquem ligadas Que logo em breve Eu trago a resenha mais completa Tanto com essa palhetinha Quanto com a palhetinha menor Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu gostei Pra saber se você gostou Se inscreva no canal Pra ficar acordando Dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau